O vereador Marcelo Serafim usou como base em sua denúncia nesta segunda-feira um vídeo do secretário Renato Júnior comentando a falta dos vereadores na fiscalização de obras. O vídeo foi publicado nas redes sociais de Renato Júnior no dia 19. Como você pode ver, hoje é domingo de carnaval, mas os vereadores estão aqui aqueles que realmente têm compromisso com a cidade de Manau. A denúncia também inclui uma mensagem do gerente de obras, Jackson, em que, por determinação de Renato Júnior, as demandas dos vereadores devem ser repassadas para o secretário de Articulação Política. O secretário Renato Júnior deu uma determinação a todos os gerentes do Distrito de Obras que não atendessem os pedidos dos vereadores que efetivamente não estivessem votando 100% com o prefeito e que esses pedidos deveriam ser triados antes pelo articulador político do prefeito, que é o secretário Valfran Torres. O parlamentar convocou Renato Júnior ao plenário para esclarecer as falas e pediu seriedade no assunto aos demais colegas. Estou, atualmente, convidando o secretário Renato e o gerente Júnior para virem aqui nesta casa sentadinho e falar na minha cara, vereador Raíssa, que eu não tenho compromisso com a cidade de Manaus, porque eu não fui visitar o buraco. Caso o secretário Renato Júnior não compareça à CMM para prestar esclarecimentos, o vereador Marcelo Serafim fará um requerimento de convocação. E caso esse documento seja derrubado pelos parlamentares de base do prefeito, o vereador irá junto ao Ministério Público Eleitoral apresentar provas de que a CEMINF está atuando como abuso de poder visando as eleições do próximo ano. Vou ao Ministério Público Eleitoral mostrar que a CEMINF está atuando para desequilibrar as forças com vistas à eleição de 2024. Isso é muito grave, reprovável, eu tenho certeza que o prefeito não compactua com isso, mas o secretário acha que pode fazer e passar por cima do parlamento, e isso ele não vai fazer. O líder do prefeito, o vereador François, não falou com a imprensa e preferiu usar o plenário para defender o secretário, informando que o objetivo é organizar as demandas dos vereadores. Nós precisamos organizar os nossos pedidos. Tem pedidos repetidos, reiterados, é claro que cada vereador tem a sua base, tem o seu anseio para que um problema seja resolvido em termos de infraestrutura, e é preciso organizar esses pedidos. Tem pedidos da mesma rua por diferentes vereadores.